Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um quê? Mais um vídeo! E hoje galera, vamos fazer um react entre Flamengo e Internacional. Um jogo espetacular aí que eu tô esperando, já faz um tempo já que eu tô esperando esse jogo. Acho que vai ser um jogo muito bom porque os dois times jogam muito bem e o Inter em casa joga melhor ainda e o Flamengo como visitante jogando um contra-ataque também joga muito bem. Então, eu acredito, meu palpite, eu acredito que o Flamengo ganha hoje e o Flamengo ganha por uns 2x0. Além disso, ainda pra vocês verem como eu acredito bastante no Flamengo... Ah, o Mataseira, ele só fala do Flamengo porque tem muito escrito Flamengo isso. Não, eu acredito que o Flamengo vai ganhar mesmo. Inclusive, coloquei o Gabigol como meu capitão aí no Cartola nessa rodada. Então galera, é sinônimo de um bom jogo hoje. Estou ansioso. Então, solta a vinheta! Então galera, hoje nós podemos ter aí um título antecipado aí pro Atlético praticamente porque o Atlético Mineiro poderia... Caso o Atlético ganhe no Palmeiras na terça e o Flamengo empate hoje e empate no próximo jogo contra o Grêmio, o Atlético poderia ser o campeão. Caso o Flamengo ganhe, aí provavelmente muitos inscritos meus vão estar aqui torcendo pro Verdão ganhar do Atlético Mineiro na próxima terça-feira. E eu sei que vocês vão torcer muito pro Palmeiras ganhar do Atlético, não é não? Então galera, se você vai torcer pro Verdão, já deixa aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião, hein? E galera, antes de começar o react, eu quero dizer uma coisa pra vocês muito importante. Eu não sou o Gabigol. É, eu não sou o Gabigol. Eu sei que vocês aí, muitas pessoas, ficam aí falando que eu pareço muito o Gabigol, que eu sou irmão gêmeo, que eu sou filho adotivo, sei lá. E então várias histórias aí. Mas eu não sou o Gabigol. Eu sei que muita gente acha bastante aí que eu pareço com ele, que parece que eu tô, é o Gabigol fazendo um gol lá e o react aqui. Então galera, eu levo na zoeira essa brincadeira. E muita gente até pede pra que eu faça a comemoração do Gabigol quando o Gabigol faz gol. Então, se tiver gol do Gabigol, eu vou comemorar aqui do jeito que ele faz, beleza? Então, bora pro jogo. Olha o bicho feio aqui, bichinho. Caramba, eu tô com no Gabigol. Gabigol, caraca, mano! O bicho faz gol demais, mano, né? Muito incrível esse maluco. O cara faz muito gol, mano. 102 gols já. Caraca, esse maluco é muito monstro. Aliás, toma aí pra vocês que estão pedindo já. Então galera, 1x0 pro Flamengo. Caramba, não tem nem tempo de começar direito o react. Há três minutos o gol do Flamengo. O Flamengo tá aprendendo a fazer gol no começo do jogo, hein? Fez isso contra o São Paulo. Fez agora de novo contra o Inter. Então, o Flamengo tá massacrando aí fora de casa. Tá conseguindo um resultado bom aí até o momento. Três minutos, um gol do Gabigol já. O bicho não perde a oportunidade de fazer um gol contra a rival, né, mano? É incrível como o Gabigol faz gol contra o Inter. E eu já sabia, já pensava nisso. Por isso que eu acabei colocando o Gabigol hoje. Ó o Vitinho no cruzamento. Ô, Lobo, que passe. Que golaço, mano! Caraca, que golaço, mano! Que isso! Nossa, que passe da Bertão Ribeiro. Mano, olha isso! Caramba, mano. Vocês tem que mostrar isso aí pro estilo brasileiro. Pra eles repetirem isso. Caraca, que passe da Bertão Ribeiro, mano. Que golaço. Que golaço do Andres. O Andres, que golaço, mano. O Andres só faz golaço também, né? Só gol bonito, maluco, mano. Que golaço, mano. Você é louco! Olha isso! Meu, a jogada inteira, você percebe? Olha a movimentação do Gabigol. O Gabigol, o Citroën, se movimenta muito. O que ele faz de muito importante? Ele deixa a área, vai pra entrada da área, pra poder receber essa bola. Ele vê que o Everton Ribeiro tá atrás dele, ele deixa a bola passar. Quando o Gabigol abre esse espaço aqui pra a bola chegar no Everton Ribeiro, o que acontece? Lá na área, fica vazio. O Andres, ele é muito inteligente. Ele segue em frente e sai na cara do gol, num espaço vazio que o Gabigol deixou. Então, galera. Futebol, muitas vezes, vocês não percebem alguma movimentação ali em si. Porém, com a movimentação que o Gabigol fez ali na área, abriu um espaço muito grande pra que o Andres pudesse chegar na área e fazer esse gol. Se o Gabigol estivesse lá na área, muito provavelmente teria um zagueiro já esperando ali a bola. Ô, louco. Que isso, Tyson? Nossa, dois contra um. Caramba, parece aquele gol que o Flamengo foi na Libertadores. Ô, Tyson, bateu. Ô, louco. Que golaço. Nossa, que golaço. Pareceu contra-ataque que o Bruno Henrique puxou com o Gabigol nas quartas, a gente mais a Libertadores. Pareceu o Biquinho no Romário, o Tyson. Só uns bem, igual aqui, ó. Golaço no cantinho, mano. Gol muito bonito do Inter. E vai botar fogo no jogo, hein? E, galera, lembrando também, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui. Estamos com a meta. Tá chegando na reta final, galera. Vamos nos ajudar aí. Estamos com a meta de bater uns 10 mil inscritos até o dia 27 de novembro. Se batermos 10 mil inscritos até a final da Libertadores, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer luzes iguais a do Gabigol. E se o Flamengo for o campeão, aí na final eu uso a camisa do Flamengo. Então, galera, não perca tempo. Nos ajude, por favor. Está faltando tão pouco. Falta apenas menos de 2 mil inscritos, cara. Menos de 2 mil. E você aí que é flamenguista e quer ver a reação aqui de um palmeirense na final da Libertadores, cara. Não perca. Se inscreve agora. Deixa o seu sininho ativado para o dia 27, sábado que vem, na final da Libertadores. Você não perder esse jogo. E vem comigo aí no rumo aos 10 mil inscritos. Conto muito com a sua ajuda. Você mesmo. Não se esquece. Se inscreve aqui no canal. Que golão. Nossa, Edmilson. Caraca. Nossa, o Davi Luiz tirou em cima da linha, mano. Que isso. Parecia o lance da Copa das Confederações que o Brasil ganhou contra a Espanha. O Davi Luiz tirou em cima da linha também. Foi muito parecido, só que no lado oposto. Isso foi um gol. E é fim do primeiro tempo, galera. Que pressãozinha do Inter agora na final. 2x1 para o Flamengo. Resultado muito importante. Coloca o Flamengo de novo na briga pelo título. E vai depender muito do Verdão. Sei que vocês estão torcendo para o Palmeiras em caso o Flamengo ganhe hoje. Então, galera. Vamos ver o que vai acontecer no segundo tempo. Estou ansioso aí para o jogo. Está muito bom. Então, já já eu volto aí para esse segundo tempo. E lá vem o Michel. Não caiu o Saravim. Que cruzamento do Filipe Luiz. Olha o Gabigol, mano. Que cabeçada feia do Gabigol, mano. O Gabigol tem dificuldade em duas coisas. Cabeceio e chute com a perna direita. Olha o Patrick. Que ajeitada. Que o Dinizão chutou? Nossa, que chute errado. E o Dinizão chutou de primeira, mano. Olha o Vitinho. Um golão. Olha o louco, Filipe Luiz. Vixe, saiu da errada. Olha o Vitinho. Caraca, que defesa do Lomba, mano. Caramba, hoje os goleiros estão inspirados, hein. Vem o Andréas. Caraca, o Arão deu um carrinho ali. A gente acertou a jogada. Olha o louco. Caraca, Lomba. O Vitinho botou o zagueiro ali para dar um escorregão, hein. Olha o Tyson. Olha o Tyson de novo de biquinho, hein. O Tyson está treinando esse de bico aí, hein. Lá vem Rodinei, viu. Rodinei, passa para o Gabigol. Nossa, que defesa. Caramba, ele fez o gol, mano. Eu achava que ele tinha defendido de novo, mano. Nossa, que defesa absurda, mano. O xuxo do Gabigol. Caraca, mano. 3x1 para o Flamengo, mano. Gol do Kennedy ainda. Ixi, amaram o VAR, hein, mano. Está impedido o Gabigol. Um pouco o Gabigol está impedido. E, galera, é fim de jogo. Flamengo 2, Inter 1. O Flamengo está vivo na briga pelo título ainda brasileiro. O Flamengo está perseguindo o Atlético. E quando o Atlético vacilar, o Flamengo tem que estar atento. Não adianta também fazer que nem rodadas passadas, que o Atlético vacilava. O Flamengo e o Palmeiras perdiam. Então, essa rodada aí foi boa para o Flamengo. Porém, o Atlético está difícil de perder. E agora, tenho certeza que terça-feira aí vocês vão torcer por reserva do Verdão. Conseguir pelo menos um empate aí contra o Atlético em casa, né não? Então, se você quer isso mesmo, se você acredita na vitória do Verdão na terça-feira, deixa seu like aqui que eu quero saber se você acredita ou não. Comenta aqui embaixo o que você achou do react de hoje. Comenta o que vocês esperam da final da Libertadores, se vocês estão ansiosos. E eu quero saber também se vocês querem que eu faça uma live na próxima semana sobre a final da Libertadores, beleza? Deixa aqui embaixo e eu vou ver se realmente vocês querem mesmo que eu faça a live. E aí eu vou fazer a live se tiver muita curtida no comentário que vocês fizerem ou se tiver muitos comentários pedindo para que eu faça a live. Beleza, galera? Vejo vocês amanhã no jogo entre Corinthians e Santos, beleza? Tamo junto! É nóis e fui!